Na última semana, a Millenium Objetos lançou uma linha de aromas. A arquiteta Andrea Cariello esteve lá e vai mostrar as novidades pra gente. No fim do dia 14 de julho, a rua Nascimento de Castro, entre Prudente de Moraes e a rua São José, estava especialmente perfumada. Mais precisamente ali, vizinho a Todesquina e Lagoa Nova, a Millenium Objetos lançou para os amigos, clientes e arquitetos a linha Delicato Gold. Estou aqui ladeada pelas arquitetas Seissa Marques e Luziane Paulino, proprietária da Millenium Objetos. Vamos aqui que ela vai dar um briefzinho pra gente, o que foi essa maravilhosa noite, com esse lançamento. Fale aí, querida, pra gente um pouquinho. Mais uma vez é um prazer aqui na loja receber os nossos clientes, amigos, arquitetos, pra lançamento da linha Delicato Gold, que é uma linha de aromas da loja, com exclusividade, feita e desenvolvida para nós. E esse lançamento, gente, aconteceu, na verdade, semana passada, vocês que estão vendo aqui o programa no sábado, é melhor correr aqui na loja, porque tudo acaba rapidinho, né? Não sei isso. Vale a pena conferir as novidades e a linda coleção que Luziane preparou pra vocês. E por hoje é só. Mas semana que vem o Art Design estará de volta com muito mais novidades para você. Continue nos seguindo pelo Twitter, é o arroba pgmarteunderlinedesign. Lembrando que todo domingo você pode conferir a nossa reprise às 12h30. Perdeu a nossa programação? Não tem problema. Acesse o nosso canal no YouTube e veja todos os programas que já foram exibidos. O endereço é o www.youtube.com barra programa Art Design. Eu sou Débora Oliveira e sábado que vem estarei de volta às 13h aqui na SimTV. Obrigada pela sua companhia. Espero por você. Tchau. 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 E você está pronto para fluir. Tchau.